O que é o Esporte Interativo? 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 Aquele cabeça Aquele pancada Paulistão 2008 GOOOOOOOL O BOLAÇO Sabe muito né E aí fez a falta E aí fez a falta E aí Obrigado. Obrigado. Lateral. Mais um, dois, rápido. Toque de cabeça. E aí a falta na sequência. E aí o cartão amarelo para o jogador. Parece que sentiu ali. Agora a tentativa. Fez uma grande defesa. Dá um pico para frente. Vamos para um rápido intervalo comercial. E daqui a pouco a gente volta com mais esporte interativo. Agora, muito mais emoção. Tchau.